Oi, oi gente, mais um vídeo e eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo daquela hidratação. Eu fiz, se vocês não sabem do que eu tô falando, vou colocar o link aqui do vídeo da hidratação passada. Então, eu fiz de novo a mesma receitinha, então, porque é produto pra caramba, né, que sobrou. E aí, já fiz aqui a mistura, que é aquele creme de tratamento da Nasca, mais a queratina líquida, mais o óleo de argam da Alta Moda E. Então, eu fiz de novo. Aí, vou mostrar pra vocês em vídeo agora como é que eu faço a hidratação, é a terceira vez que eu tô fazendo. Então, eu quero mostrar, que eu não mostrei no outro vídeo, um shampoo que eu uso, tá até com o valor aqui. Mas eu uso, primeiro, eu acabei de tomar banho e lavei o cabelo com esse shampoo aqui, que é um equilíbrio resíduos de menta. E ele tem, ele é bem transparente, muito grosso. Tem cheiro de clórex mesmo, sabe? E aí, eu apliquei em todo o cabelo, em toda a extensão. E agora, eu vou passar a máscara pra fazer a hidratação. E vou deixar uns 30 minutos no meu cabelo. Tem, deixa eu ver, acho que tem uns 15, 17 dias que eu fiz a hidratação da época daquele vídeo lá. Então, agora eu vou refazer novamente. E eu vou testar outras receitinhas depois. Então, espera aí que eu tenha que buscar as borboletinhas. Então, voltei. Então, eu vou usar duas borboletinhas. E eu já desembarassei o cabelo com essa escova raquete. O cabelo já tá bem desembarassado. Eu trouxe uma toalha também. Então, vamos pra aplicação. O cabelo já tá secando. Então, eu vou partir assim no meio, aleatório mesmo. Então, partir no meio. Então, mexe do lado de cá, uma mexe do lado de cá. E aí, eu vou começar a aplicar da raiz até o comprimento. Eu vou tentar trazer o creme só até aqui na orelha. E aí, eu vou começar. Amém. 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 Então, gente, já apliquei todo o creme, com as mãos, apliquei dos dois lados e agora eu vou prender e colocar a touca porque eu vou ficar uns 20 a 30 minutos. Então, tá vendo, ó, a minha raiz não tem creme, somente no comprimento. Agora eu vou pro lado. E fiz uma zona. E agora a touquinha só pra manter. Não é térmica, é uma touca normal mesmo. Então é assim, daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado. Tchau. 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 Tchau.